O Albert, agradecer o Luiz Otávio, agradecer a Camila. O processo de monitoria tem sido muito bacana. Eu já tenho visto uma melhoria absurda que vocês podem ver nas notas. Eu vou disponibilizar uma coisa que eu vou fazer agora nesse último trimestre. Eu vou pegar alguns textos, tanto dos monitores quanto de alguns alunos, que estão muito bons, e eu vou postar lá no Google Estado de Aula para vocês verem, e eu vou dar uma aula também, fazendo uma análise desses textos, para a gente conversar um pouco sobre alguns critérios, principalmente critério 3, que é o que eu vejo que a maioria tem mais dificuldade. Agora que a gente já está numa reta final, eu acho que a maioria já melhorou muito. A maioria está tirando mais de 700, 800, que era o objetivo que eu queria chegar. E o que eu queria pedir para vocês é, não deixe de ficar nenhuma dúvida. Se você tirou de 120 para baixo em qualquer um dos critérios de correção, vai nos monitores e pergunta. A ideia da monitoria é o quê? Que você troca uma ideia de igual para igual com o seu colega, que está sendo orientado por mim, e que ele tente esclarecer e que você tente refazer, saca? Não deixa passar nada. E aí, mesmo assim, se persistir a dúvida, aí você me pergunta e está de boa. Os monitores também não têm a obrigação de saber tudo, mas já é para eles te darem um direcionamento. Eu acho que já está adiantando muito, assim, pelo que eu estou vendo. Os textos do simulado estão bons pra caramba. O Luiz Otávio falou que... Tem algo de estágio, né? E que eu posso indicar os livros, mas não como atividade. É, posso indicar também como leitura complementar. Mas aí fica meio solto demais, hein? Vou pensar direito, mas talvez eu não peça também. Mas pelo menos um documentário que eu quero que vocês vejam. Estou pensando em fazer uma atividade sobre o dilema das redes que tem na Netflix. Mas aí eu vou ver se eu faço no upload, coloco no Google Sala de Aula. Para discutir essa questão das redes sociais, da internet e tal. Talvez eu não peça um livro também, sei lá. Vamos ver. É, quem já viu aí, eu sei que alguns de vocês já viram. É, então. Só que aí eu não pedi como atividade. E aí, se eu for para o debate, eu tenho que valorizar quem lê, né? Essa que é a questão. Eu não posso simplesmente pedir e fazer um dia de aula sobre isso. Sendo que não é obrigatório. Aí fica complicado, certo? Mas eu vou refletir melhor. Enfim, galera. Foque na redação também, beleza? Não deixe de passar nenhuma dúvida. Se você está com dúvida que é 3, pergunta para os monitores. Mostra os textos. Se for o caso, vai lá em mim também. E, pô, reto é final. E aí depois, no ano que vem, não vou necessariamente ter eu aí para ficar corrigindo os textos. E é importante, né? A gente sabe a importância disso. O que vocês querem aí, tirar uma nota boa. Vamos falar um pouco aí do livro, do filme. Queria saber, queria que vocês abrissem o áudio. E que vocês me falassem aí por áudio. E quem quiser abrir a câmera. Se abrir a câmera, eu prefiro um milhão de vezes. Para eu poder ver vocês. Mas vocês podem não estar vestidos apropriadamente. Para aparecer na câmera. Mas, pelo menos, manda. Fala por áudio aí, cara. Para eu ouvir a voz de vocês. Que é menos solitário. Um pouco. Algum conto que vocês curtiram, né? O Olhos d'Água é um livro que eu não canso de ler. Porque é muito emocionante, cara. Assim, é um... Eu não sei se vocês tiveram a impressão que eu tive. Mas eu já chorei lendo o livro. Já fiquei profundamente emocionado. Porque é um livro que conta a realidade, cara. De um jeito, né? As mulheres, os homens, né? Ele narra a violência de uma forma crua. Narra a sexualidade de uma forma crua. Narra a questão da maternidade de uma forma muito direta. E muito pouco moralista. Você vai reparar que não existe julgamento moral em nenhum dos contos. Repara. Ele simplesmente, a Conceição Evaristo, consegue mostrar a vida como ela é, né? A vida de pessoas pobres. Principalmente pessoas negras, né? Principalmente mulheres negras, né? Narra aí o drama do morador de rua, né? Da mulher que é violentada. Tanto a violência sexual, quanto a violência física. Quanto a violência do racismo. Quanto a violência da maternidade obrigatória. Vamos colocar assim, né? Do morador de rua, né? Da pessoa que entra pro tráfico de drogas, né? E que é morta aí pela polícia. Ou que acaba, sei lá, correntando pra vira da criminalidade. E tal. Como a Nagner colocou aí, cara. Não é um livro fácil. Eu não consigo ler mais de um ou de dois contos. Eu nunca li mais de dois contos seguidos desse livro. Porque eu preciso parar pra respirar também, assim. Porque... Porque isso fica mal. E um dos motivos que você fica mal vendo É porque a gente percebe Que como a Conceição coloca esse termo, né? Escrevivência Quer dizer, é uma escrita da vida. Dela mesmo. Trabalhou como pregada doméstica Só terminou de estudar 25 anos Depois fez letras E depois fez mestrado, fez doutorado Virou professor da FMG Se aposentou como professor Ou seja, é uma escrita de quem vivenciou Literalmente na pele Todos esses Esses dramas, né? Que Que São tão presentes Na vida de grande parcela da população E de forma tão tocante Ele narra a homossexualidade A homoassetividade De uma forma muito bonita Narra A infância A velhice E a vida adulta Dessas pessoas também Bala perdida Tem tudo, cara É muito curioso Como é que ela conseguiu falar De tantas coisas, né? E hoje Agora há pouco Terminei de reler aquele A gente combinou A gente combinou de não morrer E até esteticamente É muito doido, né? Porque Aí são múltiplos narradores E cada hora é um falando Da sua vivência Enfim O conto que eu sempre É o que mais O olhos d'água Que narra muito a questão Da memória também E dessa questão Da ancestralidade Do ponto de vista Feminino Do ponto de vista Da cultura africana E suas reverberações Muito bacana, né? Enfim Eu queria Que vocês falassem Vou ler alguns comentários aqui Eu queria que vocês falassem Qual foi o seu ponto favorito E por quê? Eu já falei de várias coisas Mas eu Dois conceitos Que eu não conseguia parar De pensar lendo É o conceito Da escrevivência Da própria conceição E por outro lado É o conceito De necropolítica Que a gente discutiu Porque todos os contos Ali são contos de morte E não é aquela morte Barata, né? Não é aquela Aquela morte Hollywoodiana Mero entretenimento Tirando o último Que já dá Inclusive Não por acaso Uma ideia de esperança Me lembrou O morte vira severino João Cabral de Melo Neto Que também termina Com o nascimento O pessoal falando Que chorou E também Cassandra, Giovanna Maria Clara Cassandra falou Que depois De todos os contos Eu tinha que dar Uma pausa Para refletir E enxugar as águas Acrescenta Cassandra Enxugar os olhos D'água Parece que não é Por acaso Inclusive Esse título A Maria colocou Que o coração Partiu com os lá E esqueceu De guardar as brinquedas Saída É muito triste Essa questão Da bala perdida Do conflito Do tráfico E da violência E nada ali É um olhar Moralista Seja que a Ana Davenga Que o homem dela É um criminoso Um chefe do bando E ela morre De um jeito trágico Também É no aniversário dela Na única festa Que ela teve E ela tentando Proteger a barriga Que ela tinha engravidado Essa questão Da maternidade É muito presente Acho que a violência A questão da maternidade Da negritude Da pobreza Da miséria Atravessa quase Todos os contos E da sexualidade Eu acho isso Muito interessante Também A Rebeca Fala ali Que Nem é um livro grande Porém ele é muito intenso Não dá pra ele Ler de uma vez Realmente Maria coloca Aquele sentimento De impotência E é horrível É Muito bem E o que a Maria Falou O conto Maria É um dos que Eu sinto mais isso Ela Encontra o assaltante Que era Pai De uma das filhas Dela Eu acho muito Sempre que a gente Pensa a ideia De empatia De alteridade Eu acho que Esse tipo de livro Coloca a gente Dentro Da subjetividade Dessas pessoas De um jeito Que Nos coloca A pensar Qualquer situação Dessa Podia ser eu Podia ser nós Não é porque Eu não vivencio Aquilo objetivamente Que eu preciso Deixar De me compadecer Dos absurdos Que são aí Perpetrados Cotidianamente Nesse sentimento De impotência Alguém me chamou Quem é? Eu A Nagner E aí Nagner? É Eu acho que O que mais O livro transmitiu Assim É reflexões Que hoje em dia Acontecem E tipo assim A gente Meio que não se importa Muito porque Faça tanta notícia Rua no jornal Que a gente Tipo Não para Para poder Ver qual que é A parte De cada uma A história De cada uma Por exemplo Achei que O livro retratou Muito essa parte Tipo assim Especificamente De coisas que Acontecem E a gente Nem Nem vê Muito bem Nagner Concordo Inclusive Você usou Uma expressão Ali Que passa No jornal E isso É muito presente Nos contos Também Mostrar O que acontece Depois fala Assim Aí no jornal Deu como Não sei quem Morreu Não sei como Quer dizer É como Que a intenção Paralisa A violência E contribui Para essa Naturalização Do absurdo De tantas mulheres Que morrem Tantas mulheres Violentadas Tantas pessoas Que morrem Na guerra Da criminalidade E ali De todos os contos A questão Do crime É colocada Como uma Das possibilidades Comuns De vida E de morte É muito mais De morte Do que de vida Quer dizer Ela não Coloca isso De forma Idealizada Absolutamente Não Mas também Sem fazer Julgamento Meramente Moralista Do que deve Do que não deve Ser feito Ponto final Mostrando que a vida É muito mais complexa Do que Que era Nossa filosofia Maria colocou A gente se acostuma Mas não devia Gosto muito desse texto Não sei se você já lia Para vocês Já? A gente se acostuma Mas não devia Inclusive A Maria do Colassante Que é autora Eu já conversei com ela Sobre esse Sobre esse texto Que é um dos meus favoritos É Maria Clara Fala Quando comecei a ler Eu levei logo um susto Achei que seria um livro Tranquilo Que nem os outros Realmente Essa sensação De susto Ela acompanha Essa escrita Porque Você fica Impressionado Com O nível Das coisas Que acontecem E eu acho Que o que choca É saber que aquilo Não é incomum Eu acho Que o que mais choca É saber que muitas vezes As coisas vão acontecendo A gente nem sabe Ou muitas vezes a gente sabe E fala Nossa Aconteceu Interna A questão do suicídio Também Muito presente Em dois contos Se eu não me engano A Bruna fala O Maria Também foi o que mais E cada conto Tem aspecto marcante E triste Que a gente reflete Pensando bem E essas coisas Acontecem A gente vê os números Também Galera Alguém Abre o áudio Alguém mais Para falar Para não ficar só eu falando Depois eu leio Mais alguns comentários E vai mandando Comentário O que vocês acharam Qual foi o conto Que vocês mais gostaram Quero saber Mais outros contos A gente falou um pouco Do Maria Maria Eu acho que É um dos mais pesados A gente leu No curso de leitura E aí galera Alguém pode chamar No áudio O Ian falou assim Conceição Evaristo Teve a coragem De escrever Sobre situações E vivências De pessoas Que geralmente Ninguém Se importa Em retratar Muito bem Eu acho que isso é A maioria dos contos São ambientados Na favela Isso não é um tipo De coisa Que é muito considerado Arte Que muitas pessoas Querem falar E do jeito Muito cru A gente Lê isso Em literatura Isso é bacana Um filme Um filme que trouxe A realidade Da periferia Do Brasil Para o mundo Que talvez seja Um dos filmes Mais famosos Mundialmente Falando Nacionais É o filme Cidade de Deus Não sei se vocês Não sei se vocês já viram Anotem aí Como recomendação É Eu acho que é um filme Né É do Zé Padilha Se eu não me engano É baseado num livro Tenessantíssimo também Mas que ele retrata Muito a vida Na favela Em vários desses aspectos Né Que a gente está Retratando Né Pela de Deus Falei no chat Era uma boa Fazer um Se tivesse pedido Esse filme Para fazer um diálogo Né Não sei se eu sei agora Gente Ninguém vai falar Por áudio Não Vocês já tem vergonha De Estar virando memes Já né Professor Eu falando assim Gente Me responda Alguém Falei no chat Alguém Abre o áudio Isso aqui É O que eu mais Gostei Foi Quantos filhos Natalina teve Que eles falaram Achei muito pesado Eu acho Esse Um dos mais fortes Também Quantos filhos Natalina teve Por mostrar Essa questão Do aborto Né Cara Do aborto Mostrar essa questão Da Da maternidade De forma Não Humidificada Sempre que a gente Vê essa coisa Do ser mãe A gente vê isso Como de forma Idealizada Tipo Ó que lindo Mãe Filho Amor Materna Amor Familiar E ali ela mostra Uma mãe que Inicialmente Ela não queria ter filho Primeiro Se não me engano Ela tem 14 anos Sem querer E aí ela dá Para a enfermeira Aí o segundo Eu acho que ela era Empregada doméstica E aí a patroa Pede para ela Ser uma Uma mãe De aluguel Que ela não consegue Ter filho O que me lembrou Inclusive Uma A minha série favorita Entre as minhas três séries Favoritas Acho que eu já falei Quem conhece Handmaid's Tale Alguém já viu? Aí entre as minhas três séries favoritas O conto da Daya The Handmaid's Tale Da Margaret É tudo Muito foda E tem a ver com essa coisa Do sítio feminista E tal Mas na distopia Cara Nossa Veja essa série Galera É muito foda É o segundo Foi o único Cara que É até Por isso que eu acho legal Assim Que ela Ela Tira A idealização Nada é bonitinho É O segundo Segunda vez Que ela engravidou E aí foi Sem querer também Mas um cara Que queria casar com ela Queria assumir o filho E aí ela simplesmente não quis Falou Eu não quero casar Eu não quero ser essa mulher E aí o cara pega o filho E vai morrer Assim Aí o terceiro Que é essa vez aí Que ela Que ela vira uma mãe de aluguel Aí no final ela quase morre E tal E o quarto Que é o mais pesado Uma das cenas aí Que você fica Chocado Que ela é estuprada Ela é violentada E aí depois que ela é violentada O cara tinha uma arma E aí ele desfalece Ele dorme e tal E aí ela pega a arma E dá um tiro no cara E mata o cara E aí ela tem que ir embora O compasso não ir atrás dela E aí ela tem esse filho Fruto de um estupro É muito pesado E mata o cara O Iago aí E aí Iago Cidade de Deus Retrata A facilidade De entrar na vida do crime De quem está na favela Desde a espada Com certeza Uma das coisas Eu acho doido Cidade de Deus É que ele faz inclusive Um paralelo temporal De mostrando Como a Cidade de Deus Foi crescendo Cidade de Deus É uma das maiores favelas Do Brasil E alguns contos Da contenção Mostram essa questão De como O crime Não é simplesmente Uma fatalidade Às vezes É uma das poucas opções Quer dizer que Não tem jeito De você não entrar Para o crime? Não Mas quer dizer que É muito fácil De você entrar ali Estando naquele contexto Muito fácil De você entrar E muito fácil De você ser morto O último conto Mostra muito bem Isso A gente combinou De não morrer Quer dizer Como é fácil Você morrer Nas mãos da polícia Como o Dara Na avenga O cara morre Nas mãos das polícias Como o personagem Desse penúltimo conto Que morre Porque ele Está no tráfico E ele tem o dinheiro Roubado De uma peça E aí os fornecedores Dele falam Não quer saber Se você perdeu Se você não pagar a gente Aí ele mata o cara Que roubou ele E os caras E os caras vão lá E matam ele Porque ele não pagava Os caras que ele pegou A droga Para vender Quer dizer Mostra como a violência É banal Os vários tipos De crime Principalmente relacionados Ao tráfico de drogas Relacionado ao roubo O conto Maria É um conto Relacionado ao roubo Ela está lá com o cara Conversando Que é filho dele O cara simplesmente É do filho dela O cara simplesmente Levanta Começa a assaltar Todo mundo E vai embora E aí a galera Fica louca Fica puta Que ela foi a única Que não foi roubada E mata ela Por meio do ninxamento Eu acho que é um livro Todo mundo tinha que ler Cara Realmente É muito Pesado A Nathalie Falou muito boa Será que ia dar sério Com a Thaia Você viu? Que bom A Nathalie Me perguntou Se você assistiu Luta por Justiça Acho que não O que é filme? Sabe? Se quiser falar um pouco sobre Nathalie Você é a única Que teve coragem De falar até agora Se quiser abrir o microfone De novo É Pode falar É um filme Igor Ele retrata muito Essa parte Que é tipo assim Na verdade É um advogado Que ele defende Um cara Que ele foi acusado Por ser negro Simplesmente Por estar perto Da cena do crime E aí Tipo Ele está No corredor Da morte Há anos Então aí Esse advogado Vai atrás dele Pra poder Tipo Vai atrás Dos pontos Assim E mesmo Com todas As coisas Pra poder Ele ser livre Ser solto O juiz O juiz Não liberou Ele Pela cor Pela raça Essas coisas E aí Tipo assim Vários amigos dele Vai Eles morrem Tipo assim Morrem Simplesmente Por não conseguir Um advogado bom E etc E tal Ele é bem Misturado Nessa parte É bem forte Também Tipo Meio que você sente Você pega o sentimento Do filme Bacana Eu não assisti Isso não Vou procurar Cara Tem vários Filmes Com essa temática Muito bacana O Amistad O filme que eu gosto Que é a questão Da escravidão Dos navios negreiros Quem citou O Ian citou Moonlight Escritores da Liberdade Filmes ótimos Aí eles colocam ali Que Ela se Contradiz Não Ela contradiz O mito Da felicidade Feminina Se resumir A casamento E filhos Eu acho isso Isso bacana E essa questão Do abandono masculino Também é muito Recorrente E do aborto É que se fala Muito do aborto Tem várias histórias Porque quem morre A gente fala Tanto de aborto Mas quem que morre Fazendo aborto Com esses números Absurdos Que a gente tem no Brasil São as mulheres Pobres Principalmente E não por acaso As mulheres negras Pobres das favelas A maioria Ô Luiz Otávio Você quer falar Desse filme aí Rainha de Cachui Cachui Eu não conheço Não Quer falar aí Luiz A Natalia Fala que é a série Muito polêmica Vejam essa série Galera Façam esse favor Nessa vida É uma das poucas Adaptações Semantográficas Que pra mim Ficaram tão bons Ou milhares Que o livro Aí o senhor Tá falando isso É porque É bom mesmo O sol é para todos Tudo bom Eu coloco aí Minissérie Olha o que condenam Essa minissérie é foda É baseado em face reais Também se não me engano E várias recomendações Aí galera Eu não vou estar escrevendo Tudo no quadro Pra vocês juntarem Depois aí Mas eu vou pedir Pra vocês anotarem Quem quiser Só vou ficar olhando A Rebeca coloca aí Eu fiquei pensando Bastante Na forma Que nós enxergamos A violência urbana E na forma Que os personagens Do livro enxergam Que para nós É considerado Uma coisa muito chocante Para eles É algo comum O riqueiro Isso é muito pesado É A narradora Coloca isso Em vários momentos Como que A morte E a vida Elas se Se emanam Ali Elas estão Muito próximas Naquele conto Que o cara se mata Esqueci como é que chama Lembrar aí Me fala É um cara Que tá meio que Saco cheio Do trabalho Do sofrimento E tal E aí Tem um barulho Do trem E tal E aí ele Ele toma veneno E vai pro trem Que ele tava acostumado Lá e morre No meio da galera E o cara é assaltado Depois que morre Quer dizer Ele Um cara pega ele Pra ajudar Você acha que ele vai ajudar Ele coloca ele Pra fora do trem E aí quando a galera Tá indo embora Esse cara que tava ajudando Ele tá tirando o relógio As coisas dele Porque ele já morreu Também é muito pesado Essa naturalização Da morte Tudo tem a ver Eu acho que Aí a gente consegue ver Muito bem Essa ideia da necropolítica Que a ideia da necropolítica Não necessariamente A política de extermínio É a também Mas é a política Onde a morte É uma forma De controle social E seja a morte Que se morre Até antes de nascer Como diz o João Cabral De Melo Neto E essa questão É muito colocada A morte Por bala perdida Da criança No tiroteio Acho que é uma das Cenas mais pesadas Pra mim Do Do livro Natacha Quer falar um pouco Da minissérie Quem citou Algumas obras Luiz Otávio Maria Se quiser falar Do Escritor da Liberdade E Anse Se quiser falar Do Moonlight A Nagny Falou do luto Por justiça Alguém Algum de vocês Quer escrever Ou falar por áudio Sobre essas Recomendações Que vocês deram Não? Não? Eu sou muito tímido Galera Beleza Tem mais algum conto aí Que Quem quiser ir escrevendo Também De alguma dessas Recomendações Que fizeram um pouco Sobre Tem mais algum conto Assim Que alguém Queria destacar Que não foi falado Ainda Que gostou Que não gostou Que ficou chocado Alguma coisa assim Acho que os que eu mais gostei Também Eu já falei Mas é tanta coisa Tem um que fala Da questão Da Da homossexualidade Também Da moça Que traiu o marido E aí quando vê Era porque Ela era apaixonada Por outra mulher E a forma Que representa Se as duas Tinha dread E tal Encontro Delas Acho muito bonito Também O Luiz Otávio coloca Ele retrata a história De uma jovem E sua família Na África E com isso Ela trabalha Desde criança Mas ela encontra Uma oportunidade Meio ao xadrez E vira uma campeã Mostra muito pobreza Trabalho infantil Falta de sentido E oportunidade Que eles vão ter Bacana Procurar também Natasha coloca Olhos d'água Olhos d'água É o livro Homônimo É o título Do livro E esse conto É muito bonito Mesmo que ela fica Tentando se lembrar A cor dos olhos Da mãe E aí ela não consegue Lembrar E aí depois Ela lembra Que a cor dos olhos Da mãe dela É a cor de olhos De água De correnteza E esse olhos De água Seria justamente Olhos que carregam Em si O sofrimento As lágrimas O pranto E tal Realmente é Muito interessante Enfim É uma autora Que eu espero Que vocês levem Para a vida de vocês Espero que tenha sido Por isso que eu insisti O saco Queria que Parte de vocês Lessem Porque realmente É uma leitura Que eu acho que é necessária Para a gente entender O Brasil Entender o mundo Entender a vida Melhor Eu acho que a literatura Tem essa capacidade De nos levar A esses outros lugares De forma tão Intensa Tão verdadeira Beleza? Galera Eu queria que vocês Me falassem um pouco Agora por áudio Aí no texto Fizessem comentários De como foi A experiência De assistir O filme A Onda Que é um filme Que eu adoro É um filme Que eu acho Muito pesado Muito forte Muito necessário Eu assistia Tem muito tempo Eu sempre revejo E é um filme Que eu acho Que nos ajuda A entender Muita coisa Sobre a natureza Humana Sobre a natureza Dos regimes políticos Sobre a forma Como o fascismo E a violência Muitas vezes É naturalizada Por essa sensação De necessidade De pertencimento De grupo Essa neotribualização Seja ela Em grupos sociais Ou grupos políticos E aí Se vocês gostaram Gostaram O que vocês mais gostaram Nesse filme Vocês conseguem fazer Paralelos Históricos Contemporâneos Foi uma experiência Legal Como é que foi Para vocês Assistir Um detalhe O filme A Onda Ele é Um filme alemão Ali no caso Mas é E esse filme É baseado em Faço reais Isso aconteceu Inclusive a morte Do menino E tal O negócio Que ele Final trágico E É um filme Baseado em Faço reais Só que foi nos Estados Unidos Não foi Engraçado Engraçado não Mas curioso Engraçado Porque é Pesado E aquele final Realmente O Ian comentou Eu achei o final Extraordinário E ele falou Nossa Muito bom O Otávio falou assim Muito top A Cassandra Falou Eu adorei Que bom Que vocês gostaram Assim É um filme Esses negócios A distância É muito curioso Porque é bom Eu gosto muito Desse negócio De ver filme junto Ver em sala Ver em cineclube E fazer um debate Logo depois Porque a gente ataca Aquela sensação Pesca ali E tal Mas como não está rolando A gente Vai se adaptar Do jeito que dá Se adaptando A Cassandra Falou que adorou Também A Débora Falou É muito bom Esse filme Nem esperava Que fosse Ô Débora Deixa eu te contar Uma coisa Se eu indicar As coisas É porque é bom Caralho Eu só indico Coisa boa Caralho Demasiadamente bom Beleza Eu não fiz Nenhuma indicação Ruim para vocês Por esse ano Tudo que eu Passei para vocês De livro De filme É só coisa legal Se você não gostou Eu sei que está errado Não é Que não é legal A Laura fala assim Me surpreendeu Demais Afinal Eu não esperava Por aquilo É a vida Como ela é Fala Letícia Falou Muito bom O Irian Falou Achei muito bom A atitude do professor É sempre meio misteriosa E afinal Chocante O doido Cara É que o O Iachão O professor Ele fez com as melhores Das emoções Ele fez uma experiência Prática Mas vamos viver O que aconteceu Vocês veem Se é tão impossível Vou dar um exemplo Prático A gente estudou Em história Comigo Que também A gente fala Falou da revolta Da vacina No começo Do século passado Que a galera Não queria tomar Vacina E você fica pensando Que galera burra Como assim Eles não querem Tomar vacina E aí a gente vê Hoje Não vou nem falar Do presidente Mas vou falar Que existe Nos Estados Unidos No mundo inteiro No Brasil Movimento Antivacina Vamos falar Do coronavírus Que realmente São vacinas Que estão em teste A gente não tem Muito certeza De nada Mas tem gente Que não vacina Os filhos Porque Acha que É uma conspiração Que é feita Para a indústria farmacêutica Para a galera morrer Para tomar Um remédio E cara Você pensa Tem anos atrás E tudo bem Mas hoje em dia A gente vê E acha todo mundo estúpido Quando vê Tem um tanto de gente Fazendo isso Eu estou falando Que a minha visão Às vezes tem alguém Na família de vocês Que acham Que tomar vacina É um absurdo Também Tomara que não Mas estou falando Na minha opinião Sinceramente Que parece uma loucura E esse filme Acho que mostra Um pouco isso Como que a gente Viu umas coisas Antigamente E falou Nossa Isso é um absurdo É só porque É naquela época Hoje isso nunca aconteceria E vários desses absurdos Estão se repetindo Em pleno 2020 Em vários níveis O Ian fala É muito legal Como o filme É uma verdadeira aula Prática A gente está assistindo Eu também acho E a gente vê Que aquilo lá Realmente poderia acontecer Muito perto da gente Inclusive A Maria coloca Assim Achei Que legal E muito boa A parte Que mostra Como é fácil Manipular as pessoas Que não tinham Outras bases Pois percebemos Que a grande maioria Dos alunos Não tinham Uma estrutura familiar Cara Imagina as galera Que briga E mata os outros E bate por causa De futebol Eu acho que isso Aqui no Brasil É muito forte Hoje em dia Muito Um tanto de gente Que aí Que se espanta Que se mata Que se bate Que briga o tempo inteiro Na internet Que se ofende Que ameaça de morte Por causa de político Vou nem falar Esquerda, direita Político, político Mas cara Você acha realmente Que esses políticos Eles estão ligando Para você Do jeito que muitas vezes Você está ligando Para eles Olha quem chegou aqui Acordou Está dormindo É Não está nem aí Os políticos Tem muita gente E a galera Você acha que o jogador Olha o Robinho Nesse caso do Robinho Você acha que o jogador De futebol Está ligando Para vocês É Do jeito que Você está ligando Para o time Um brigando Para o outro Ficando puto Chorando Ficando triste Quer dizer Mas muitas vezes Eu acho que Isso tem a ver Com uma sensação De pertencimento A gente vive Uma solidão Muitas vezes Tão grande Que a gente precisa Agarrar algo Seja um partido político Seja uma Personalidade pública Seja um ídolo Da música Seja um ídolo Do futebol E até onde As consequências Que isso pode levar São preocupantes Eu acho que Esse filme Nos mostra muito isso E que pode ser ampliado Para todas as outras coisas Natasha e a Débora Falou Kkkk Nem lembro O que era Que vocês estavam rindo Maria fala Que eles se apegam A causa Rebeca falou Que já viu Viu de novo Muito bom Aí diz Maria riu Não lembro de que Modesto demais Ah quando eu sei Que Que Eu só recomendo Coisa boa Verdade Não é Bruno Qual Não Ele falou Que concordo Que eu só recomendo Coisa boa E só tem cachorro bonito Que no caso É só ele Aí ele falou Meu cunhado É o auge Eu não sei o que que é Se eu quiser falar Ali depois A Cassandra falou Eu pensei muito nisso Que a Duda falou E essa facilidade De sermos manipulados Realmente Cara Assim A gente O comportamento De manada É perigoso São tudo Que é várias pessoas Todo mundo É aquela sensação Do linchamento Por isso que essa cultura Do cancelamento Eu acho que é preocupante Porque a cultura Do cancelamento Por mais que sei lá Você pode até estar certo Geralmente São motivações Corretas Mas o linchamento É um comportamento De violência De multidão E toda unanimidade É burra Eu gosto muito Dessa frase E eu concordo Muito com ela O Albert falou Gostei muito Porque mostra Como grupos Como o nazismo E o fascismo Reprimia outros grupos Achando que era algo natural E os outros Que estão errados Por isso que Aqueles direitos humanos São tão importantes Os direitos humanos Surgem Para falar A gente não pode repetir Aqueles erros No segundo O holocausto A bomba atômica A gente tem que ter Uma civilidade Para destruir a humanidade Inteira O nível de tecnologia Bélico que a gente tem hoje É um perigo A Natasha falou Que já tinha visto E que sempre reflete Como as pessoas Podem sair machucando Os outros Por conta De que elas não fazem Para o seu grupo Ou por não terem O mesmo pensamento Empatia Empatia Essa palavra É tão necessária Se colocar no lugar Do outro Pensar que não é Só a sua realidade Por isso que eu acho Que viajar É muito importante Por isso que eu acho Que ler É muito importante Ver filmes Ver documentos Conhecer gente diferente Se possível Aprender outras línguas O máximo que você conseguir Sair do seu mundinho Três corações Galera Não é A única realidade possível O que você vive Nessa família Nessa casa Nessa religião Com as pessoas Que você convive No seu Instagram Repare O mundo É muito mais vasto Do que isso Se você se reduzir Apenas as coisas Que você conhece E achar que tudo é aquilo Você vai ter uma visão Com a viseira Igual aqueles Cavalos Aqueles burros Aqueles bichos Colocavam aqui Para você não poder olhar Para o lado Para você só ir Durante Você só ir na direção De quem está em cima De você De cavalgando Te colocar É isso que você quer Para essa vida Eu imagino que não Por isso que é tão importante A empatia A alteridade É tão importante A gente conhecer Diferentes realidades O máximo que a gente conseguir E aí tem um milhão De formas De a gente fazer isso O Luiz Otávio Fala assim Deu para entender Vários conceitos Que a gente nem enxerga Mas que se torna Questões sérias Muito legal Realmente Natacha fala Igual o caso Do Gustavo Lima O que aconteceu Com o Gustavo Lima E você Tinha gente discutindo Por conta da separação Dele É A indústria da fofoca É um negócio gigante Na televisão Agora Muito no Instagram Na internet Também É licença Igor Passou até no Tipo assim No jornal Gente Que eles estão Ficando famosos Por causa de discussão Do povo na internet Chocado É então Quer dizer A vida dessas pessoas Quer dizer A gente se preocupa Tão pouco em viver Com as nossas próprias vidas E fica aí Nossa O Gustavo Lima Não sei o que Não sei Sabe Não que o debate público Sei lá Alguns caras Que tem uma Uma relevância muito grande Na cultura E no esporte E aí o cara faz Alguma coisa Talvez possam Fazer refletir Por exemplo Esse caso Do Robinho Agora Que o cara Cometeu Um crime sexual Foi condenado E muitas vezes Nessa cultura Patriarcal Machista Cultura do estupro O que é a cultura Do estupro É uma cultura Que naturaliza A violência sexual Contra as mulheres Como se fosse algo comum A gente fala Tanto do Robinho Nessa história E da mulher E da mulher Pouca gente Preocupou Querer saber Como é que ela está Hoje O que aconteceu Com ela depois E é um tipo De situação Que é tão comum Violência sexual Com mulheres Mulheres Em todos os ambientes Na adolescência É comum Em casa É comum Na igreja É comum Na universidade É muito comum Repara É uma coisa Que a gente tem Que saber A gente tem Que discutir A gente tem Que pensar O que acontece É justamente Saber se colocar Contra isso No caso Da violência Sexual As mulheres Tomando Todos os cuidados Denunciando Nunca silenciando Em relação a isso E os homens Se educando Porque a gente É educado Para ser machista E violento E pessoas Misóginas Na maior parte Do tempo E muitas vezes Coniventes Com esse tipo De prática Se eu não faço Mas também Não vou falar nada Com quem faz Eu vou Ficar quieto Vou achar engraçado Não Se você é conivente Você está ajudando A perpetuar Esse tipo De violência Também O Luiz Otávio Falou O caso Da fazenda Que fazenda Luiz Otávio Se quiser falar O que aconteceu Que fazenda Que é essa Não Tanta gente brigando Nossa senhora O povo é meio doido Como diria Sigmund Freud E Natasha Jerônimo O povo é meio doido A questão da intolerância Também no filme Mostrou A Cassandra Mostrou de forma Meio extrema Mas me fez pensar No dia disso A gente não exclui O trato diferente Alguém que pensa diferente Com certeza A gente faz isso De alguma forma A Natasha falou Sobre a série O dilema das redes Está retratando Bastante Pouco A ideia do filme Realmente A gente vai Fazer um debate Específico Sobre esse documentar Quem tiver Netflix Já quiser Assistindo Veja Cultura do cancelamento É o auge Da modernidade líquida Inclusive Nathalie Muito bem O Otávio falou Sim Mas eu não sei mais Sobre o que é Também Problema nos comentários É que eu estou falando Aí eu leio depois Eu não sei mais Sobre o que vocês estão falando Estavam falando Sobre a antivacina Por isso disso Sobre o meu cunhado Ah, seu anticunhado Seu anticunhado É a fal Anticunhado Meu anticunhado É a antivacina Entendi É, pois é, cara É Tem nem o que falar, né É E hoje em dia Dependendo do que eu falar Agora está tudo gravado, né Você pode chegar e falar assim O Igor estava falando Que você não pode Você já antivacina E se a família de você De alguém for Vai vir brigar comigo E me xingar É, enfim Pode vir quente Que eu estou perdendo O Luiz Otávio falou É a nova bomba Não sei qual que é a nova bomba Luiz Ô Luiz, você tem que explicar As coisas que você está falando Eu não sei É, a Natasha falou Que acha maravilhoso Aprender outras culturas Natasha Estude inglês Estude espanhol Veja os filmes Veja muitos documentários Leia muitos livros Estude, trabalhe Para que você consiga viajar O máximo que você conseguir Dentro do Brasil O Brasil tem vários mundos Diferentes Vários culinários Várias formas de falar Várias formas de ver o mundo A América Latina é maravilhosa Eu já viajei para vários países A América Latina Quer conhecer todos É muito legal A gente conhecer também E aí Por isso a gente tem que estudar Para trabalhar Tentar Tentar ter uma segurança econômica Para a gente poder conhecer O máximo possível Luiz Otávio falou que gostou Arrachou o bico Para a gente O que você estava rindo mesmo, galera? Não lembro mais Essa indústria A Natasha entende Qual indústria? Eu, né Luiz? Galera, você tem que me explicar As piadas aí Porque eu nem lembro A Maria fala aí Acho que a questão É saber respeitar As ideias diferentes Da que você não concorda Existem atitudes melhores E ideias melhores Mas nunca pessoas melhores Que outras pessoas Que lindo Alguém tira um print aí Mostra no seu Instagram Dessa frase aí da Maria Muito bom, Duda Mas tipo Uma coisa que você tinha falado Eu vou ler essa questão De pessoas melhores pessoas Aqui embaixo eu falei Que eu queria dar uma voadora No rosto do Uber Então tipo assim É que eu falei A questão de não existir Pessoas melhores Que outras pessoas Somente não existe Mas tipo Bom, eu me segurei Pra não dar uma voadora No moço do Uber Que eu peguei essa semana Porque tipo Ele falou mal De uma pessoa que tinha autismo Aí tipo Eu tava chamando a pessoa de boba Aí tipo Eu sempre dou uma voadora nele Que eu tirei fundo E tipo Eu comprei isso com ele Sabe? Mas também as pessoas Se dão realmente vontade De a gente dar uma voadora nela Entendi É Eu acho que realmente Voadora É uma boa maneira De resolver as coisas, né? É Por mais que a gente tenha O nosso Impulso Vem vontade de bater De xingar É Cara Cara, eu acho que A gente tem que saber Sempre se comunicar Da melhor forma possível Porque às vezes Se você chegar militando demais Pro cara Ele vai te chamar A chata chata E Você não vai comunicar A sua ideia com ele Aí você fala assim É, realmente, cara Mas tipo assim Você já pensou Não sei o que E você joga uma semente Ali pro cara Às vezes Às vezes Não joga nada Sim, tipo Eu falei pra ele Tem pessoas que tem Exigentes Tem isso E são muito mais inteligentes Que a gente Eu tinha falado isso pra ele Aí ele ficou sem graça E ficou Mudo o resto da viagem Muito bem Eu vou jogar um negócio pra vocês Aqui no final Num cara chamado Karl Popper Vocês já ouviram falar desse cara? E aí pode dialogar com essa questão do Uber Quero que vocês dê uma pesquisada aí Sobre isso Na live semana que vem Vocês me tragam aí alguma coisa Podia pedir pra vocês fazendo trabalho Escrevendo caderno Mas eu não parei com isso já O Karl Popper Ele fala assim Do paradoxo da intolerância Repara Qual que é o paradoxo da intolerância? Quer dizer A gente tá falando da empatia Do diálogo Da necessidade De conviver De respeitar o outro Mas será que a gente tem que respeitar tudo? Aí é o paradoxo da tolerância Quer dizer A gente tem que ser tolerante Ok Mas a gente tem que ser tolerante Com o intolerante? Essa é a reflexão que eu quero deixar no final Será que a nossa A gente tem que respeitar a todos Mas a gente tem que respeitar aquilo que não respeita? Será que a gente tolerar o intolerável Não seria uma forma de perpetuar a intolerância? Essa que é a questão Do paradoxo da intolerância do Karl Popper Eu O que vocês acham? Fala nos comentários Eu acho que não Só que eu acho que se a gente só bater Se a gente só cancelar A gente vai estar ajudando A fortalecer aquela galera E muitas vezes a gente tem que saber Se comunicar melhor Às vezes ao invés de brigar com o cunhado É trocar ideia com ele É ver o que esse cara curte E tentar ir explicando aos poucos pra ele Pra pessoas que estão próximas a ele Pelo menos você tentou de alguma forma fazer a sua parte Porque se a gente só se afastar E só xingar A gente vai estar contribuindo Pra uma polarização cada vez maior E o final das contas da polarização É sempre a violência Em algum momento Seja violência verbal Ou violência física E por aí Então eu concordo Acho que a gente não tem que Tolerar o intolerante Mas a gente tem que saber Agir Não silenciar Por um lado Mas também não é simplesmente Cancelar Beleza Vocês estão rachando o bico ali De um tanto de coisa Não sei mais do que que é também Problema de TV A Maria falou do negócio aí Do Do voadora Do Do cara do Uber Cuidado pra não ser cancelado Infelizmente É um risco que a gente está correndo agora O tempo inteiro Só por Por existir Meta de vida Deve ser que é um negócio lá De estudar, trabalhar, viajar E ir no rolê também Você pode se divertir E ser uma boa profissional Uma boa estudante Ao mesmo tempo Nenhuma coisa não tem nada a ver com a outra A Nath vai morar na Coreia É Se for Coreia do Sul Tudo bem, né Coreia do Norte Não recomendo Conhecer as culturas diferentes Muito bem Aí o do Uber sem pagar Geralmente o Uber já desconta, né Direto no 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 seu cartão, né Então Mas sabe Você paga, né Então Foda Peraí que Entrou o Patrick Que eu perdi um pouco Aí eu falei A vontade era grande De sair sem pagar Aí a Cassandra Falou que Questões Inceitáveis Que ficar quieto Não é opção Às vezes Você tem que xingar mesmo, né Principalmente Por exemplo A gente está falando Esse negócio da violência Com a mulher, né Cara Às vezes você não vai chegar Para o cara E falar Nossa Você está me agarrando a força Por favor Você tem que entender Que nós vivemos Na sociedade Patriarcal, né Que o não é não E que você não pode Acordo minhas regras Porque às vezes Você tem que mandar o cara Se fuder mesmo Dar uma porrada mesmo De preferência Se tiver alguém perto Te ajudar a gritar Se for o caso, né Infelizmente, né Às vezes você tem que fazer Um atitude mais extremos Às vezes Para os homens Aí você tem que chegar Pô, galera Será que Compartilhar A pornografia é legal mesmo, né Será que Vazou nude De sei lá quem Será que ia ficar Mandando para os amigos Será que Se fosse com você Você gostaria Se fosse com alguém Que está próximo A você Você acha que é o correto Acho que não, né Então por que a gente Está fazendo isso Será que a gente Tem que rever Algumas coisas, né Será que esse jeito Que você está falando Do corpo dessa menina É um jeito Que a gente É um mundo Que a gente queria viver Era desse jeito, cara Você está sendo um escroto, velho Não concordo Não vou rir Dessa piada Se eu não Às vezes Isso também é importante Uma coisa que Em relação a isso A questão de respeitar as mulheres Uma coisa que eu faço Tipo assim De um parente mais afastado meu Que às vezes eu fico assim Tá, vou me prometer ou não E tipo Por exemplo Eu tenho um primo meu Que ele Tipo Às vezes ele fala alguma coisa De forma mais dedicada E tipo Ele vai E acha que o menino Tipo Está sendo gay Entre aspas Sabe E tipo Acaba Tipo Me fala Esqueci o nome Ajudando A ele ter Tipo Ideias muito machistas Sabe Tipo A pessoa fala alguma coisa Que ele não concorde E ele é muito assim Tipo Sabe Que negócio macho alfa Aí tipo Ele acaba ficando impondo Isso pra ele Sabe Tipo Eu vejo que Eu não entendi o que você falou Desculpa Eu falo que aí Geralmente a pessoa se defende Falando assim Ai mimimi Ai eu sou feminista Ai Esses papinhos Vocês são muito chatos E aí corta o diálogo Totalmente É Tipo Então por exemplo Ele Tipo O filho dele tinha uma atitude legal Aí tipo Eu ouvi que ele falava assim Nossa Mas isso é coisa de gay Isso não tem que ser assim não Tem que ser assim assim assado Eu ficava tipo assim Com o queixo no chão Aí eu ia falar alguma coisa Aí tipo Nem vi Nem tinha como conversar mais Porque a pessoa Sabe quando ela Tão tipo intolerante Que ela nem ouve Você tem que falar Aí tipo Você nem tem coragem De falar mais É Eu Às vezes Eu não É difícil não falar nada Cara Se alguém falar coisas de gay Pra mim eu falo Velho Que pra mim Coisa de gay É gostar de pessoas Do mesmo sexo Só O resto São coisas de pessoas Repara Sim Você tem que ficar Para todos Né É claro É Esse tipo de coisa Isso me incomoda Profundamente Porque isso Violenta a vida De muita gente Aí né E aí o Luiz Fala aí que eu tenho Que aprender a segurar Tem mesmo É A Maria falou Que ainda bem Que não briga Vocês não briga mais A Natasha Quer ir pra Coreia do Norte Boa sorte Depois você me conta Como é que foi Se eu voltar É A Cassandra fala Tem uns machos crotos Que eu não consigo segurar Não segura mesmo não É Mas Eu falei assim O D-AUX Quanto mais você conseguir Dialogar É melhor Entender que a agressividade Ela é um recurso Retórico Também Que ela pode ser usada Acho que em melhores momentos Do que outros Às vezes o diálogo é melhor Às vezes você Tentar falar da forma Mais bem humorada É melhor Eu acho que os homens Têm um papel fundamental De trocar uma ideia Com os amigos Falar Velho Acho que não é por aí Tá Cara Fazer piada de preto Há 15 anos atrás 20 anos atrás Era muito comum Hoje ninguém faz muita piada Mais de De preto De negro Porque isso não é tão engraçado Em geral Para a maioria das pessoas E racismo é crime Hoje Então quer dizer A cultura muda no tempo Muda no espaço E a função é principalmente Das novas gerações Da juventude De ajudar A mudar essas coisas Mas tem que saber Como dialogar Não é sempre necessariamente Por meio da agressividade Do cancelamento Muitas vezes Isso ajuda A fortalecer O que você acha Que está combatendo Isso eu acho que É Importante ser pensado Mas também Sem contradizer O paradoxo da intolerância Que a gente também Não tem que tolerar O intolerado sempre De boa, Patrick Está tudo gravado aí Depois você pode Assistir Tudo bem? Isso aí A Natasha falou Reserva Para acontecer A unificação Das Coreias Eu conheço Pessoas da Coreia do Sul Se quiser eu te passo Contato Depois Maria A Duda Fala aí A gente tem que acabar Tirando a liberdade Da pessoa Perto da gente Para ela saber Que não gostamos Do estúdio Várias coisas sim Pessoas que estão sendo Machistas Estão sendo racistas Estão sendo homofóbicas Eu acho que elas Têm que saber Que isso incomoda As pessoas Pense sempre No qual é a melhor Forma de você falar Eu acho que Isso é importante E que não necessariamente Tem que ser De forma mais educada Possível Às vezes a pessoa Tem que tomar Um balde de água fria Na cabeça mesmo Por exemplo Esse tipo de expressão Coisas de gay Eu acho que Pergunta para ela Se ela acha Que inventar A máquina Que inventou O sistema binário Que foi a base Da computação Moderna Da internet E de toda A revolução tecnológica Que a gente tem hoje Que foi uma invenção Do Alan Turing Que é Narrado no filme O jogo Permitação E que era homossexual E que Sofreu muito por isso Na Inglaterra Na época Que ainda era crime A pederastia Entre astas Isso é coisa de gay Quer dizer Não tem sentido nenhum Coisa de gay A gente tem coisa de pessoas Coisas boas Coisas ruins Quanto mais pessoas Conhecer Melhor É Tudo bem É Pessoa de contato É melhor mesmo Mas às vezes Eu acho que Quanto mais eu conheço As pessoas Mais eu gosto do Breu Essa é minha mensagem Final Porque nós já passamos Bastante do nosso horário Quanto mais eu conheço A humanidade Mais eu gosto do meu cachorro E tanto esse livro Quanto esse filme Acho que faz a gente Conhecer um pouco melhor Como as pessoas são E como é que os cachorros Têm que ser valorizados Não precisa ser uma voadora Mas não precisa ser Torre do caso Isso aí Guilherme fala assim Professor A nota vai ser Um ponto de participar da live E um de mandar A resenha escrita Sim É isso aí Mas a resenha Tem que estar bem feita Com a resenha muito especial Pode ser que você perca Meio ponto Quem não participou da live Vai perder Uma nota aí Boa Porque Galera não tá vindo Mas que bom Que vocês vieram hoje Muito obrigado Animais A gente é animal também Oi É aquela frase Que por que os animais Morrem mais cedo Que a gente Porque eles aprenderam a amar Uma forma que a gente demora A vida inteira Ou talvez até mais Pra aprender Muito bem Também acho Quem namora aí de vocês Galera E acredita aí Que o amor É uma coisa muito forte E tal Eu queria fazer os exercícios Prenda o namorado De vocês no carro No porta-mala E deixa lá Um Cinco horas Três horas só Pra não Boa namorada E aí depois tira E vê a reação da pessoa E faça o mesmo exercício Com o cachorro Você coloca o seu cachorro No porta-mala Por três horas E tira Vê quem que te ama De verdade Se é seu namorado Se é seu namorado Ou se é o seu cachorro Beleza? Essa é a minha mensagem final Quanto mais eu conheço A humanidade Mas eu gosto do meu cachorro A Duda Toda poeta É realmente Pena que eles vivem Então poeta Às vezes é por isso mesmo Que eles vivem pouco Pra não Sofrer menos Desse mundo horroroso Galera Apesar do mundo ser horroroso É o que a gente tem aí Até a segunda ordem Então Vamos continuar vivendo Vamos Ter esperança De fazer O máximo Que nós conseguimos fazer Com a vida que a gente tem Com o tempo que a gente tem Com as condições Que a gente tem Porque é tudo que a gente tem É a nossa vida É a nossa língua As pessoas estão perto da gente A realidade que a gente convive agora E a gente vai tentar Fazer o melhor O que a gente tem Pra quando a gente tiver Melhores condições De fazer melhor ainda Nós possamos fazer Mais uma vez Agradeço muito A interação de vocês Agradeço a participação Como diria o Carl Sagan É um prazer E uma honra Dividir aí Um universo Um planeta Um planeta Um tempo E um espaço Com todos vocês Beleza Estou morrendo de saudade Queria dar um abraço Em cada um Queria estar podendo Olhar nos olhos De cada um de vocês E estar perto De cada um de vocês Mas por enquanto A melhor coisa a fazer É a gente É Tá aí Você quer perguntar alguma coisa Pode digitar aí O show out Mas por enquanto O ideal É a gente conseguir Fazer o possível Nas nossas distâncias Beleza? Patrick, fala aí Pra gente terminando Bom, Igor Aqui é o Tá estudando direitinho? Estou sim É que hoje mais cedo Eu tinha visto Tipo uma palestra Um vídeo assim Multivacional E eu achei interessante Compartilhar essa ideia aqui agora Que é De um rapaz compartilhando A história dele E aí ele falou pra gente Tomar cuidado Com as palavras Que a gente fala Porque as nossas palavras Têm um impacto Muito grande no mundo Então a partir do momento Que as pessoas Ficam julgando As outras Tipo assim Ah Você não vai conseguir Fazer isso Você é Como é que é A palavra que ele disse Você não tem jeito Mas Tipo As pessoas Ficam desmotivadas E às vezes Até ela larga a mão Da vida dela Porque Só por causa Da palavra de uma pessoa Então Hoje em dia O mundo Tem muito disso A gente fica julgando Muito A gente fica Xingando muitas pessoas Tem muita gente Que entra em grupo Só pra fazer comentário Machista Etc Fica causando discórdia Sempre que eles estão Destruindo a vida Das pessoas E não estão percebendo Então A gente tem que aprender Como que eu posso dizer A somar na vida Das pessoas Certo? Muito bom Patrick Massa demais Cara Super concordo O Sartre Tem uma noção De responsabilidade Que eu acho Muito legal De liberdade Ele fala Que a gente está Condenado a ser livre Mas que a nossa noção De má fé Boa fé É a seguinte Se todo mundo Falasse as coisas Que eu quero falar Se todo mundo Fizesse as coisas Que eu quero fazer Esse seria o mundo Que eu queria viver E aí eu vou pensar Se eu vou fazer ou não Se eu vou dizer ou não Então Acho que tem a ver Com o que você falou E uma reflexão legal Também é Se você consumisse As suas palavras As palavras que você diz As palavras que você pensa Você seria nutrido Ou envenenado? Fica aí Essa reflexão Beleza? Galera Mais uma vez aí Como eu disse antes Uma honra Trabalhar com vocês Dividir esse ano Esquisito Difícil Com vocês Mas vai ser uma lembrança Vou carregar a vida toda Vamos pegar firme aí Esse último bimestre Não desanimem A gente não fez nada Esse ano Por causa de nota Então espero poder contar Com a participação Na atividade de vocês Nesse último bimestre Porque não é por causa de nota É porque a gente quer aprender Porque a gente quer Se expandir E se preparar Para a vida Para as provas E tudo mais E para a prova da vida Beleza? Tamo junto Se precisar de mim aí Vocês sabem que eu estou Sempre à disposição Beleza? É nóis Até mais Tchau 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 Tchau